Ser bonita ou inteligente? Cada menina faz a sua escolha. Quando a Emily se livra dos seus estudos favoritos, ela escolhe um hobby igualmente intelectual. Meu querido triângulo, eu amo tanto música! No entanto, o mesmo não pode ser dito da bela Carol. Suas atividades favoritas sempre beneficiam sua aparência. Eu amo esportes! Isso me deixa ainda mais bonita! Uau! Nossa linda Carol tá na biblioteca! Tá na hora de ficar super inteligente! Além de super bonita! Vamos começar! Isso é tão chato! Achava que ler ia ser mais interessante! Ah! Acorda Carol! Eu tô de óculos! Livros! Eu amo tanto vocês! O único lugar que sou feliz é na biblioteca! Conhecimento é tudo o que eu preciso! O quê? O que foi isso? Ah, tive um pesadelo horrível! Ainda bem que foi só um sonho! É melhor eu continuar sendo super bonita! Agora escrevam isso! Boa tarde, senhora Adams! Pra você também, Carol! Sua saia não é curta demais, não? Ah, que vergonha alheia! Vá e se troque! Eu tenho essa saia linda comigo! Minha avó usava uma assim! Bem, eu não tenho outra escolha! Carol, não fique chateada! Combina muito com você! É, é! Minha vida nunca mais vai ser a mesma! Já é de manhã! Oba! É hora de me preparar pras aulas! Hum, que estranho! Hoje temos três provas! Então preciso dos meus óculos da sorte! Todas as manhãs a estudante aplicada a Emily dá prioridade para se preparar para as aulas. Enquanto a rotina matinal da Carol é sempre bons cuidados com a beleza e a sua vida social. Esses brincos refletem perfeitamente meu humor! A maquiagem leve e natural só vai enfatizar o meu charme! Algumas selfies! Ótimo! Agora vou deixar meus seguidores me admirarem! Bem, é hora de ir e mandar nesse mundo! A Emily, como aluna aplicada, sempre leva as aulas práticas com responsabilidade! Meus olhos precisam de um descanso! A Carol, bonitona, também adora aulas ao ar livre! Porque elas são sempre divertidas! Ei, cadê meus óculos? Ah, olha o que eu tô segurando! Isso é muito engraçado! Mas eu vou rir por último! Tenho certeza que você vai amar a minha brincadeira, Carol! Tenha uma ótima soneca! Cadê aquela nerd? Ah, não importa! A única coisa que importa é a minha beleza! Emily é uma nerd tímida e se acostumou com que seus colegas de classe nem percebam ela! Cuidado pra onde você tá indo! Tire esse vestido! Mas a Bella e a Rude Carol sempre atraem muita atenção! Ela nem pediu desculpas! A bonitona Carol é a estrela de qualquer festa! Essa é a nossa sabichona Emily! Parece que a Emily Nerd também gosta de se divertir! Do seu jeitinho! O quê? Eu curti minha fantasia! A Bella Carol sempre tenta permanecer uma aluna aplicada aos olhos dos seus pais! Tchau, mamãe! Ótimo! É hora de voltar à minha verdadeira imagem de beleza radiante! Um top ousado, uma saia mais curta e os sapatos estilosos e coloridos! Assim tá melhor! É, Carol! Carol, se a sua mãe pudesse ter visto isso... Então meninas, se preparem! Vai! Ó, que folha linda! Ei! Minha bola! Oh, Emily! Você tá bem? Vamos chamar um médico? O quê? Não tô entendendo! O treinador devia ter olhos só pra mim! Todo estudante sempre tem tudo o que precisa na sua mochila! Só que a Bella Carol e a Nerd Emily têm ideias um pouco diferentes do que é essencial! Fico me perguntando o que a Carol vai usar pra anotar a aula! Um delineador? Eu tenho tantos cadernos lindos! Quem precisa disso? É a maquiagem que tem que sempre estar à mão! Pelo visto, essas meninas nunca vão se entender! Sai da minha frente! Bem, as aulas terminaram e as nossas garotas tão indo pra casa! Que bom que o meio de transporte delas já esteja nas redondezas! Oi, querido! Eu senti tanto a sua falta! Oi, mamãe! Aqui tá a minha garotinha inteligente! Deixa a mamãe beijar seu amorzinho! Assumir as funções de um colega vendendo os lanches pode ser difícil! Mas para a tímida Emily, isso pode ter algumas vantagens! Olá! O que você gostaria? Aquela bebida, por favor! Mais alguma coisa? Um balde médio de pipoca! Tudo bem, aqui está! É a sua primeira vez em nosso cinema? James, por que você tá demorando tanto? Você comprou pipoca? Comprei! Eu queria a de caramelo! Ops! Vamos embora, amor! Vamos! Bem, parece que a Emily não esperava que isso acontecesse! Emily, limpe essa bagunça agora! Da próxima vez você vai ter que trabalhar no lugar do faxineiro! Por que eu iria estudar pra prova se eu não ia entender nada? É isso que a Carol pensa todas as vezes antes de uma prova importante! Mas a esperta Emily sempre confia só no seu conhecimento! Bem, ela tá cobrindo todas as respostas com a mão de novo! Senhoras, o tempo acabou! Me deem suas provas! Senhora Adams, aqui está! Tudo tá perfeito, Emily! Você foi ótima, como sempre! Obrigada, professora! Carol, é a sua vez! Toma minha prova! Isso tá horrível! Como você pode cometer tantos erros? É que eu tava doente durante essas aulas! Quem sabe se você corrigir de novo? Isso é da nova coleção Real New York! Bem, quem sabe eu tenha sido um pouco apressada! Aqui está, Carol! Bom trabalho! Obrigada! Pra que eu deveria estudar se eu posso simplesmente subornar a professora? Um a mais! Veja e aprenda, Emily! Ei, isso não é justo! Não, eu não consigo fazer isso aqui! E a Emily tá quase acabando! Eu sei! Emily, você podia me ajudar com esse exemplo? Tudo bem! O que você tem aí? Aqui! Olha! Essa é fácil! Você precisa de um mais aqui! Ai, aquele é o fio! Bem, essa é a minha área! Phil, você tem um minutinho! A Emily adoraria te ajudar a estudar pra prova! Bem, cada menina tem sua própria vocação! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal! E não se esqueça de clicar no sininho! Até mais! Até mais! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL